De chapinha na chuva Cor de pijama feio amarelo Toda descabelada Mesmo assim eu te quero Com a velha calça jeans Na TPM e unha por fazer Mesmo de mal de mim Eu vou estar com você Oh, e quanta coisa passou Você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer Oh, e quanto o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Sabe como é que é Sem maquiagem De manhãzinha Quero amor Mesmo gordinha Depois dos filhos Quero amor Eu te quero amor Como Deus fez e desenhou Eu te quero amor Como tinha que ser Eu te quero amor 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 Eu te quero amor